Patrícia Piaça volta à tela do Cidade Alerta, diretamente da central de flagrantes aqui de Goiânia. Eu quero contar pra você que tá chegando agora aqui a tela do Cidade Alerta, um caso hoje fortíssimo. Uma mulher foi presa, suspeita de se passar por médica. Ela faria procedimentos estéticos, essa mulher aí, a moça é bonita, hein, Dudu? Ela faria procedimentos estéticos lá na casa dela, no residencial Itaipu, região sudoeste da capital. Inclusive, entre os equipamentos ali, eu vi que tinha um motor de geladeira. Meu pai amado, meu Deus do céu! Patrícia Piaça volta imediatamente ao Cidade Alerta, direto da central de flagrantes, com todos os detalhes. Patrícia. Pois é, Branquinho, essa mulher é a Márcia Melo Moreira, de 42 anos de idade. Inclusive, ela está sendo identificada, o rosto sendo mostrado aí, porque a Polícia Civil quer saber se existem vítimas dessa mulher. E essas pessoas que presenciaram, que assistirem aqui, né, e reconhecerem, foram vítimas ali, se sentiram lesadas, tiveram alguma lesão no corpo, podem procurar aqui a Polícia Civil pra fazer a denúncia. A prisão da Márcia aconteceu hoje no residencial Itaipu, na casa da mãe dela, onde ela tinha ali uma espécie de centro cirúrgico improvisado, como a gente tem mostrado aí, inclusive, com o motor de geladeira sendo usado, pra que um desses equipamentos funcionasse. Ela fazia procedimentos invasivos ali, como lipoaspiração, abdominoplastia. E quem vai dar os detalhes pra gente é aqui o Tenente Coronel Arraes, que participou dessa ocorrência lá, no momento da prisão da Márcia. Inclusive, conta pra gente, por favor, como que vocês chegaram até essa mulher? Foi denúncia? O que vocês encontraram lá no local? Boa noite. Boa noite, exatamente. Foi uma própria paciente da mesma, que fez cirurgia no local, que ligou pra gente, informando que o local é clandestino, que estava passando por complicações após a cirurgia, com dores, hematomas. E, diante das informações, a gente fez o levantamento por alguns dias pra constatar essa situação. E foi feita a abordagem da autora e constatado realmente que ela fazia cirurgias no abdômen, cirurgias plásticas. E, de pronto, ela nos disse que não tinha competência pra tal, ela não tem a formação em medicina. Ela confessou que fazia esse tipo de procedimento, disse também que era estudante ainda de biomedicina, foi isso? Ela confirmou, sim, que há mais de um ano ela vinha fazendo cirurgias, que ela é estudante de biomedicina e apenas técnica de enfermagem, que era instrumentadora cirúrgica de uma clínica aqui em Goiânia. Ela falou quanto que ela recebia por esse tipo de procedimento? Disse que aproximadamente fazia uma cirurgia por dia, em média de dois mil reais por dia, que era bem abaixo do valor, e que ela estava fazendo isso há cerca de um ano. Inclusive, os primeiros clientes, ela angariou ali do próprio cirurgião com quem ela trabalha, ela contou isso? Exatamente. Ela pegava indicações lá no próprio local que ela trabalhava, e fazia um preço bem mais em conta, e o pessoal que não queria pagar tão caro, deslocava até essa clínica clandestina e fazia as cirurgias. Foi uma surpresa até pra polícia, porque a gente sempre traz notícias aqui, infelizmente, de pessoas agindo fora da lei, exercício legal ali da profissão, mas colocando, por exemplo, um preenchimento facial, um preenchimento labial, agora uma cirurgia plástica, isso chamou atenção até de vocês? Chamou atenção, porque é uma cirurgia invasiva, perigosa e grave, pode causar um dano irreversível aos pacientes, é o barato que sai caro. Ela foi trazida então aqui pra Central de Flagrantes, inclusive, Branquinha, ela continua aqui, agora cabe à Polícia Civil então fazer agora o procedimento de investigação. Cabe a interpretação do delegado pra tipificar em qual artigo ela vai ser enquadrada. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Agora, Branquinha, como eu disse, ela continua aqui, mas eu conversei mais cedo com o delegado Carlos Eduardo, que atendeu a essa ocorrência aqui na Central de Flagrantes, e ele me disse o seguinte, ela foi autuada aí pelo exercício ilegal da profissão, da medicina nesse caso, porque ela diz que tá estudando pra biomedicina, mas quem realiza procedimento cirúrgico como que ela tava fazendo é médico, e médico especialista, um cirurgião plástico, por isso ela deve responder por esse crime, mas assinou hoje apenas um TCA, o termo circunstanciado de ocorrência, e deve ser liberada a qualquer momento pra casa. A partir daí, começa então uma investigação, a polícia vai ouvir testemunhas, inclusive esse médico cirurgião plástico aí, com quem ela trabalha, segundo ela, há cerca de 10 anos. A polícia quer ouvi-lo ali, né, pra buscar qualquer situação que possa colaborar com a investigação, com o inquérito. E a polícia quer também que outras mulheres, que se vejam aí como vítimas, né, da Márcia, que elas procurem aqui a delegacia pra poder fazer a denúncia. A partir da semana que vem, como tá o caso na Central de Flagrantes, deve ser distribuída pra delegacia especializada, pra delegacia responsável por esse caso, a gente vai seguir acompanhando e mostrando quais os próximos passos dessa investigação que envolve a Márcia Melo Moreira, de 42 anos de idade, que estava agindo aí completamente de forma irresponsável e criminosa, né, Branquinho? Olha só, a gente tem todas as imagens aí do momento que a polícia chegou, inclusive, nessa casa, no residencial Itaipu, que funcionava como um centro cirúrgico, colocando em risco a vida de muitos pacientes. Nós tivemos, inclusive, acesso a conversas ali, a mensagens trocadas no WhatsApp, onde ela negocia tranquilamente, abertamente, essas cirurgias. Fala ali que a avaliação tem um valor de 300 reais, que faz rinoplastia, que faz lipo ali também na face. Ela negociava de um tudo. Era dinheiro pra cá e cirurgia pra lá e um risco enorme pra esses pacientes, Branquinho. Patrícia, você falou rinoplastia? A que faz no nariz? Ela fazia o nariz. Tem uma mensagem onde ela confirma. O paciente pergunta ali se ela faz a bochecha, o nariz, a face ali, e ela confirma. Diz que faz também, ou seja, ela fazia de um tudo, Branquinho. Nariz é só das mais complicadas que tem. Meu Deus do céu. Patrícia, agradeça ao pessoal da Polícia Militar. Qualquer novidade aí na Central de Flagrantes que surgir, você pode chamar a gente. Prioridade pra ao vivo. A gente faz um link direto contigo. Patrícia Piaça, Maico Paranhos também. Inclusive, Maico Paranhos fez aquelas imagens dela sendo presa hoje, né, em Flagrante, lá no residencial Itaipu. Juscelino Cabecinha tá com ela lá. Eu quero imagens lá. Mas eu já vou pedir pra colocar aqui na tela. Patrícia, eu tô assustado com isso tudo. Porque, pelo jeito, ela trabalhava com o médico, né, ali, né, técnico de enfermagem, e tal, tal, tal. E aí ela foi e falou, não, eu tô vendo como é que ele faz aqui, eu sei fazer também. Sem passar por uma faculdade de medicina. E aí, o pior, que eu fico pensando assim, claro, não quero fazer juízo de valor, não quero fazer julgamento de ninguém, até porque as pessoas são vítimas. Mas como que uma pessoa me vai fazer uma cirurgia, um procedimento cirúrgico, um negócio seríssimo, eu morro de medo desses negócios aí, porque cirurgia, seja ela de estética, ela tem o mesmo risco que uma cirurgia cardíaca que você faz. Ela tem o mesmo risco que uma cirurgia do trato estomacal, do trato intestinal que você faz. Como é que você vai fazer isso numa casa? Numa casa! Isso é feito dentro do hospital, gente, com equipe médica. Patrícia, daqui a pouco a gente volta. Eu vou pedir para colocar na tela, por favor, como é que era feita ali a conversa. O contrato, digamos assim, porque a conversa de WhatsApp é um contrato, era feito pelo WhatsApp. Olha só, olha só na tela aí, ó. Olá, tudo bem? Minha irmã passou seu nome? Tudo bem? Passa, vai passando, por favor. Porque assim, gente, parece que tá... Ah, mas a região é pequena. Ela nem chama para ver a pessoa, não. Pede que a pessoa mande uma foto para ela aí. Não, a anestesia é local, eu sou biomédica, tudo e tal. Vai passando. A pessoa que é uma abdominoplastia, né, fazer aqui e tal, tal, tal. A pessoa manda a foto. Deixa eu te falar, eu vi essa conversa aqui inteira. Da foto que a pessoa manda, ela não pede nem para ver. Exame quando você vai, quando dá uma cirurgia plástica, você vai lá no médico, o médico pede uma carrada de exame para você, meu amigo, minha amiga. Porque se você não puder com anestesia, se você tiver reação à anestesia, você morre na mesa de cirurgia. A mulher não pede exame nenhum com anestesia nenhuma. Nem chamar a pessoa para medir as gordurinhas, fazer aquele negócio que faz, com aquele negocinho que parece uma ferramenta, uma trena. Nem isso. Ela que... Nossa, você vai ficar ótima com a lipo. Hã? Sem ver a mulher pessoalmente. Gente do céu, vocês têm que parar de ir nesses açougues para fazer isso aqui. É a vida da gente, vocês estão ficando loucos. Passa para frente, por favor. Olha lá, olha lá. Podemos marcar a tal avaliação? Passo sim, tal, que hora... Meu Deus do céu. Aí manda o endereço, a pessoa vai lá. Meu pai amado. Volta na Patrícia, por favor. Volta na Patrícia. Patrícia, obrigado, agradeça a equipe policial.